Aprenda uma das formas de configurar o sol no Mihei nessa aula. A segunda forma de configurar o sol é através das DOMLights. A grande vantagem dela é a variação de iluminação com o sol que podemos fazer no nosso projeto. Para usar as DOMLights, temos que usar um arquivo externo, da mesma forma que aconteceu com as IESLights. Porém, aqui o formato dessa luz é no formato .hdr. Dentro desses arquivos em HDR, sempre tem uma imagem em 360 graus de uma determinada paisagem, como vocês podem ver nessas imagens. Essas são as paisagens que você pode inserir na sua cena, no seu projeto, através desses arquivos. Tirando aquele céu pálido que o Mihei Sun nos apresenta de forma tradicional. Para quem estiver acessando o curso, eu vou disponibilizar alguns dos meus HDR de forma gratuita, ok? E como é que você faz para usar esses arquivos no seu projeto? Bem, aqui no Mihei, lembra que pulamos aqui um ícone em formato de cúpula bem aqui na Mihei Lights? Se clicarmos nela e inserirmos o nosso projeto, estaremos inserindo a DOMLight que utiliza os arquivos do HDR para inserir o sol na cena. Porém, se simplesmente colocarmos essa DOMLight aqui no nosso projeto, dessa forma, sem fazer mais nada, estaremos literalmente tornando realidade a música do KSAL. Quando o segundo sol chegar O segundo sol chegou aqui para esse projeto, porque literalmente haverá dois sols nesse projeto. E acredito que ninguém vai querer isso, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para usar essa DOMLight aqui de forma correta É clicar nesse botão chamado Asset Editor, clicar nesse ícone da lampadazinha e ver nessa configuração chamada Sunlight Clicar nessa setinha do lado e desabilitar esse Sunlight daqui. Pronto! Uma vez que você já desabilitou um sol, você está apta para usar o outro. Acontece que quando inserimos essa DOMLight, assim, logo de cara aqui no SketchUp, o próprio V-Ray já vem com o arquivo padrão dele. Diferente da IES Lite, que se a gente não colocar nenhum arquivo, não tem luz. Esse é o arquivo HDR padrão do V-Ray. Veremos que aqui, no painel das luzes, haverá essa opção aqui do V-Ray e DOMLight. Clicamos em cima dele e podemos aumentar a intensidade deles aqui nessa opção. Dessa forma, a cena ficará mais clara, está vendo? Veja essa paisagem com o céu que ele gera. Completamente diferente daquele céu azul e sem graça do Sunlight, né? Há prós e contras de usar cada um desses tipos de iluminação do sol aqui no V-Ray. E um dos contras que existe aqui nessa opção do HDR, apesar de termos essa paisagem aqui bonita e tal, a gente não sabe como o sol está posicionado no nosso projeto, como é que está a projeção das sombras, até a gente ter que renderizar. E uma vez que a gente não gosta da posição atual do projeto, como é que a gente faz para rotacionar esse sol personalizado aqui no nosso projeto? Em primeiro lugar, não é possível a gente mudar o horário de um HDR. Diferente do Sunlight que a gente viu na aula passada, que você pode escolher o horário e ter uma flexibilidade maior de resultados. Aqui no HDR, você pode rotacionar a direção do sol, mas você não pode definir qual é o horário que ele vai encontrar. Se simplesmente a gente pegar esse globo aqui e rotacioná-lo, nada acontecerá inicialmente. Para isso funcionar, a gente precisa vir aqui nas configurações da luz, e em seguida selecionar a opção aqui chamada Lock Dome Light. Uma vez que essa opção está selecionada, pronto. Quando rotacionarmos esse globo aqui, o sol rotacionará junto com ele. Anota isso que é importante, viu? E como é que você faz para trocar o arquivo HDR por outros que você deseja? Você vai ter que fazer o seguinte. Nesse quadradinho quadriculado azul, clique em cima dele. Em seguida, clique nesse ícone daqui e abrirá uma nova janela para você buscar um arquivo no formato específico HDR. Eu vou selecionar isso daqui. Pronto. Agora, se ele estiver escuro, basta aumentar bem aqui a intensidade dele. Acontece que você verá a parte de cima do céu, certo? E a parte de baixo aqui está toda escura, correto? Para você consertar isso, você precisa abrir aqui as configurações da Dome Light e habilitar essa opção chamada aqui Spherical. Automaticamente, o HDR completo aparecerá na sua cena. Olha que bacana que fica, né, gente? Agora, um alerta. Presta atenção aqui para o seguinte. O HDR que vem com o próprio V-Ray, ele não é completo. Se você inserir ele aqui na cena e habilitar aqui o Spherical para torná-lo inteiro no render, não adiantará nada porque ele só vem com o céu. Ele não vem com a paisagem completa. Aqui está agora, apresentado para você, de forma simples e direta, como se configurar a luz do sol no seu projeto. Acabamos de fechar com chave de ouro o nosso curso básico de V-Ray para iniciantes. Apreciante. Observe que se você assistiu todas as aulas, você sabe que faz cada um desses botões aqui da barra de ferramentas do V-Ray. Você já verá diferença em seus trabalhos seguindo as instruções dessas aulas. Porém, acredite, existe um passo a passo muito mais estruturado, muito mais poderoso, focado em resultados demais e realistas para projetos arquitetônicos. E esse passo a passo eu entrego de forma detalhada, didática e dinâmica o meu treinamento completo de renderizações realistas. Se você gostou dessa aula e gostaria de dar um próximo passo, gostaria de dar continuidade e se aprofundando no V-Ray, eu lhe convido para entrar na lista de espera e receber as informações de quando eu irei abrir uma nova turma. Será um prazer enorme recebê-los, os alunos do V-Ray, para iniciantes no meu treinamento completo. Grande bem e até a próxima!